Olá meninas, olá meninas, tudo bem? Então, é com muito prazer que eu trago o segundo tutorial do canal e hoje eu trago pra vocês uma maquiagem dourada, glamurosa, com côncavo marcado. Fiquei muito feliz em fazer mais uma opção de maquiagem pra noite pra vocês. Espero muito, muito, muito que vocês gostem e adquiram pelo menos uma diquinha desse vídeo. Queria também, antes de começar o tutorial, agradecer imensamente a todo mundo que me ajudou a divulgar meu outro vídeo, que comentou no Facebook, que comentou no vídeo, que se inscreveu no meu canal, que deixou o curtir, que deixou seu comentário. Muito obrigada de coração a todo mundo. Eu fiquei imensamente feliz com tudo e espero continuar fazendo vídeos aí por muito tempo e ajudando muito vocês a se maquiar cada dia melhor. E dividir um pouquinho do pouco que eu sei. Então, é isso. Não deixem de clicar no curtir e de se inscrever no canal pra poder vocês receberem o aviso de toda vez que eu gravar um vídeo novo, tá bom? Então, é isso. E se você quiser aprender essa maquiagem aqui, é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou começar com um primer e eu vou usar esse aqui do Boticário novamente. Hoje eu já tô com a pele pronta pra não assustar tanto vocês. E a gente passa em toda a pálpebra, subindo até a sobrancelha. Com essa sombrinha aqui do Demolinos, da do Demolinos, tanto faz. Eu vou... que é uma cor cinza, meio amarronizada, meio roxada, uma corzinha de burro quando foge. Com um pincel, assim, de côncavo meio firme, eu vou marcar toda a minha... o meu côncavo. Desde o meu canto interno até o meu canto externo e eu vou puxar um gatinho, como vocês vão ver. E já com o pincel de cerdas naturais, fofinho, eu vou esfumar o meu côncavo. Tentando subir essa sombra e não descer pra pálpebra. E já com o pincel de cerdas naturais, fofinho, eu vou esfumar o meu côncavo. Essa sombra da Maybelline, a Colo Tattoo, ela promete 24 horas de duração. Ela é um douradinho, lindíssima e dura, pelo menos umas 16, eu já testei, dura. 24, não sei, mas, tipo assim, dura muito, gente, super recomendo. Com um pincelzinho de cerdas sintéticas, a gente vai aplicar essa sombra. E puxar aqui o gatinho embaixo desse marrom. E aí, meninas, com uma sombra pretinha. Eu vou usar essa aqui, da palheta Naked, esse preto aqui. Então, com a sombra preta, eu vou passar entre essas duas sombras. Bem pouquinho, tá? Eu sujo a ponta do pincel com esse preto, tá? E vou passando, é bem pouquinho mesmo. E venho com outro pincelzinho pra esfumar. Que aí a gente vai escurecer essa parte e também vamos não deixar clara onde começa a sombra marrom e aonde começa a sombra dourada, tá? Aí, com um pincelzinho de cerdas sintéticas também menorzinho, ó, eu vou vim no dourado de novo. E vou ajeitar aqui, eu vou ajeitar aqui, ó. E aqui, vou ajeitar aqui nesse gatinho, embaixo do marrom. E o outro acabamento nós vamos fazer com o delineador. Agora a gente já vai passar pro delineador. Vou usar esse aqui, da Make B do Boticário. E eu vou fazer um traço gatinho com ele. E aí, eu vou fazer um traço gatinho com ele. E aí, eu vou fazer um traço gatinho com ele. E aí, meninas, aí depois se você quiser vir retocar um pouco desse dourado, pode acima do marrom. E retocar o marrom. Pra ele ficar um pouco mais gatinho. Também pode. Aí, com esse mesmo delineador, nós vamos passar rente aos cílios inferiores. Tomando bem cuidado pra não borrar. E espera secar um pouco. De natureza, que todo mundo fala muito bem. Eu, particularmente, não sou muito fã desse lápis. Eu prefiro muito mais o da Avon. E o da Marchette. Mas, esse aqui também é bacana. Eu vou passar ele na minha linha d'água. Aí, com o pincelzinho de cerdas sintéticas novamente pequenininho, a gente vai voltar no dourado. E vamos passar rente aos cílios inferiores. Agora, com o pigmento da Dylos. Esse aqui é na cor número 6. Ele é um douradinho muito bonito. É um branco com os reflexos dourados. Ele é um branco com os reflexos dourados. Muito lindo. Com um pincelzinho, assim, pequenininho, de precisão. Eu vou passar na minha linha... No meu cantinho da lágrima. Nesse vezinho interno aqui. Com a sombra bege, eu vou pegar um pincel grandinho, assim. E vou passar no meu desenho da sobrancelha, tá? Abaixo, assim. Pra iluminar e levantar o nosso olhar. Agora é a hora do rímel. E eu vou caprichar na máscara. Eu vou usar duas. Eu vou usar essa aqui da Tango. Que é uma imitação da Maybelline. A imitação da The Falsies. Mas ela é pra curvar. E essa aqui da Opulette, da MAC. Que é maravilhosa. Então, eu vou primeiro passar da Tango. 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 Então, meninas. A maquiagem dos olhos está pronta. E nós vamos agora pro rosto. No rosto, eu vou usar esse bronzer da Bourjois, tá? Com um pincelzinho de contorno, eu vou passar ele aqui nas minhas bochechas só pra dar uma afinadinha. E de blush, eu vou usar a palhetinha da Jasmine, de seis blushes, e eu vou usar essa cor aqui, ó, que é um coralzinho lindo. Adoro blush, coral, é um rosado meio coral. E o lugar correto de estar aplicando o blush é na bochecha, você sorrir, dar aquele sorrisinho falso, e é onde a bochecha saltar e que você vai aplicar o blush. Bom, e pros lábios, eu escolhi um batonzinho meio... é um rosinha, meio cor de boca, pra não brigar tanto com o olho, que tá bem dramático. E eu escolhi a cor 152 da Colos, o Frozen, que é lindo, é meu batom preferido. E é isso, meninas, a maquiagem está pronta. E aí você pode arrasar no penteado, deixar seu cabelo solto, como você preferir. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado aqui, do pelo menos uma dica aqui desse vídeo, que vocês tenham curtido aí. Então não deixem de clicar no curtir, de se inscrever aqui no canal e deixar um comentáriozinho pra mim, com ideias de próximos vídeos, com dicas, críticas construtivas, o que vocês quiserem deixar aí, tá bom? Então é isso, um beijo a todo mundo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!